Não sei se ganha ou não, mas já é meio deprê, né? É bem deprê a expulsão. Sim, sim, não tá dando super ganho ainda. Eu vou ter uns passados, né? Toma, toma, dá uma G3. Vamos fazer a análise aqui então da partida do Carlsen de Brancas contra o Abdu. Pela quinta rodada do torneio da Holanda, aqui o Tata Steel. Começou com o C4, aqui o Carlsen. Veio uma inglesa simétrica. Jogou E3. Podia jogar E6 aqui, o Abdu. D5 acho que é ruim, né, Rafael, direto? Não, também é jogável. Então toma, cavalo, toma, tem bispo C4. Ah, tá certo, é claro. É a linha normal, tá certo. Jogou E5, o Abdu transpôs para uma... dessas inglesas normais. D4 é mais comum aqui. Jogou bispo P2, deixa o preto pegar a iniciativa e aqui o branco tem D4 como linha principal. Mas o Carlsen jogou uma linha... tipo uma Ciliana invertida agora, porque ele joga rock, bispo P7, ele perde um tempo, o bispo vem pra cá, depois pra cá, como se ele estivesse de pretas, jogando uma Ciciliana de pretas, né, contra o E4 aqui do Abdu. Toma em C3, pra tirar essa tensão, dama C7, e aí veio o D4. Parece legal aqui, promissor pro Carlsen. E conforme falamos, pra quem perguntou, o Carlsen não vai perder essa posição nunca, né? Foi o que a gente falou, né, Rafael? Tô pra lembra. Não lembro disso. Ninguém clipou? Não sei, não sei bem o que você tá dizendo. Mas é... Sei lá. Tá uma posição promissora aqui, né? Se rock, talvez ele tome C6 e quebre a estrutura, também não parece grande coisa, pra falar a verdade. Dá uma C2, sei lá. Ou posso tomar, tomar e dá uma C2, de repente, né? Enfim. É, também não é nada de outro planeta isso, hein? Talvez tomar de bispo e dá uma C3. Bispo C4. Ah, tomar e bispo C4. Tá dando-se impressionante. Não. Talvez tomar e dá uma F3. Bispo dá uma C6, seguindo de dar uma F3. Será que não é melhor? Pode ser. É uma coisa assim. Tem que quebrar a estrutura, né? Tamo chutando aqui, mas a ideia era tentar quebrar aqui. O Abdu não deixou. Jogou bispo D7, cavalo F3. Legal o lance, pra evitar a troca, e quando o rock vem bispo B2 aqui. E rocão parece loucura, né? Vamos dar uma A4. E aí bispo F6. E aí o Carlsen gastou 13 minutos e mandou bispo A3, sacrificando a qualidade. Que é um torre B1, talvez ele achava que era pouca coisa. Esse roquinho mesmo. Esse bispo A3 não me convence, não, mas tudo bem. Entendo o que ele queira, né? Mas... Entregou a qualidade aqui, o Carlsen. Esse lance é arriscadíssimo mesmo. Arriscadíssimo. 2 C1, rei B8, e aí tomou em G7. Ele tem um peão pela qualidade, então materialmente ele tem um ponto a menos. Ele tem um bispo e um peão contra uma torre. Tem algumas vantagens aqui, talvez. A estrutura bonitinha aqui, 4 contra 2. Rei preto um pouco exposto, mas pouca coisa. Só que o preto tem 2 contra 1 aqui na lada da dama também, que é perigoso, e tem muita coluna aberta para as torres, né? As torres jogam bem com tanta coluna aberta aqui. E aí torre G8, dama B2. Bispo G4 aqui. O Abdu foi cirúrgico nessa parte da partida. Ah, torre D1, simplificou para trocar as torres. Vê se não era melhor aquele cavalo D2 que eu sugeri é ruim aqui nessa posição, só para entender. Ó, D2. Parecido. É, evita o torre D1, né? Para começar. É, mas também não é grande coisa, pelo visto. Mas pode ser. Esse aqui permite a troca, e trocou, trocou. Puxou o bispo para F1. Para deixar aqui bem na defesa. O bispo já não tinha muito serviço aqui. Cavalo E5, H3. Evitou cavalo G4. Rafael comentou cavalo C4, mas o Abdu jogou bispo F3. E aqui rolou uma linha bem concreta. Aqui, torre D8, bispo D5. Tomou. E aqui não tomou em A2, que acho que talvez era possível. Jogou bispo C4 para simplificar. Sempre bom você trocar um dos bispos, quando seu adversário tem um par de bispo. Trocou, cheque. Puxou o cavalo, e temos esse final super desequilibrado agora. É. Dá lá muito medo aqui já, para o Carlson. Disposição. Feio check, e jogou A5. Disparou o peão de A. Aqui o lance que tem que ser analisado é H4, de qualquer maneira. E sair avançando que nem um louco, esse peão aí, né? Porque o cavalo defende bem o rei aqui, então não é fácil para ele criar temas de ataque, né? Essa é uma variante que eu vou ter que analisar para o meu artigo. Game of the day, é. Apesar de que tem um peão caindo em F2 também, né? Na boa. Parece também. Ah, está por isso que ele jogou esse, para tentar remover o cavalo aqui e tentar criar um ataque contra o rei com o bispo vindo para D4. Mas aí parece que foi uma sequência bem cirúrgica, dama D5. Dama C2, tocou na torre. O C2 é um lance curioso também, mas estou bem. É. É, o Enginharia está concordando a princípio, mas não sei, né? Pode estar acontecendo um monte de coisa aqui. Tocou cheque, tocou no bispo. O que você falou aqui mesmo? G3, a dama F6, talvez, né? É. Não sei se ganha ou não, mas já é meio deprê, né? É bem deprê a expulsão. Sim, sim. Não está dando super ganho ainda. Eu vou ter uns passados, né? Toma, toma. Dama G3. É, agora ficou ganho pelo jeito. Bom, mas... Ah, que aqui dá uma D4, né? Ah, toma de dama. Não, não. Não, é melhor você jogar cavalo por D4 antes de dama F2. Isso aí ganha, né? Quer dizer... Ah, entendi. Ah, não, mas aí... Ah, porque troca as damas... Ah, porque o peão de H chega também, né? Confuso. Dama D4, pelo jeito não pode. Aí eu troco as damas e A4. Mas eu tô... Ah, você tá na quinta já, tá certo. Então é isso, acerta isso. Tomaria em F2 depois. Mas ele jogou F4. E aí tô indo pro D4. Devolver a qualidade. Foi pro final com... Um zinho a mais. Com chances de empate esse final, né? Mas... Com chances de empate. Jogou H4, A4. Fez dama A2. Parece que é uma lança importante. F5. H5. Dama H8. Tomou lá. Eu acho que... Vou até deixar o table base aqui. Acho que ele errou por aqui, o Carlsen. Rei G1, ok. Dama F3. Ah, então F3 é erro de acordo com o table base ou quê? Não, não. Aqui tá empatado já. Tá empatado. Dama E8 era o único lance que empatava aqui. E aí se rei A7... Dama A4 pode ser... Ou até rei H2 agora funciona, sabe-se lá por quê? É, fica dando cheque, né? A dúvida mete-me um cheque e pensa depois, né? É um lance muito natural, na verdade, Dama E8, né? É, é que ele não quis trazer o rei, talvez. Não quis trazer o rei preto pra cima. Aqui, não sei. Teria que deixar analisando mais tempo. Mas... Se tu faz assim, o Magnus empatava. Mas sabe o que eu acho que é? Pra não deixar a dama chegar em E5, que acho que é uma casa crítica. Talvez rei H2 agora funcione. Isso. Rei H2. Mas é uma coisa muito subjetiva isso, né? Assim, qual que é a vantagem do Dama E8? Tem que ver se pode dar mais cheque, mas acho que ele vai subindo. Agora, o ponto foi esse. Essa coordenação não podia ter deixado. Jogou rei H2 direto e agora parece que ficou perdido. E o Abdu não perdoou aqui. Jogou cheque. Centralizou esse lance bonito demais, né? Ataca o peão com cheque. Fica bem na linha do rei pra evitar os cheques. Evita o cheque aqui. Defende o peão aqui. Apoia o peão de B5. A dama tá na casa perfeita aqui, centralizada. A dama nesse quadradinho aqui, ela fica muito bem. Quando o tabuleiro tá mais aberto ainda. Tem peões. Com poucos peões. E aí, B5. Acho que foi isso. Ficou muito coordenado aqui. E aí, fez esse G4. Pra tentar trocar o peão. E o que a gente falou em live aqui é que o drama das brancas é que o rei tinha que estar aqui nesse final. E aí, é um detalhe bem legal desse final. É que o rei tem que estar o mais longe possível do peão. Na hora que o peão começar a avançar, a gente vai mostrar os exemplos. As pretas têm muita facilidade de usar o rei branco contra a posição do rei branco contra o próprio branco. Aplicando o cheque, um contra-cheque. O ideal seria o rei tá aqui, claro, na cara do peão. Mas ele não vai deixar passar. Ou aqui, lá longe mesmo. O rei tá muito longe de chegar aqui. Jogou lá. Tentou subir um pouco o rei. O abdû veio subindo. O abdû jogando perfeito aqui. Deu mais um cheque. Podia subir um pouco o rei. Levou um B3. E aqui a gente vê um exemplo perfeito disso. Se o rei estivesse aqui no fim do mundo, eu tenho muitos cheques aqui. Cheque aqui, eu vou ter mais cheques depois. Desculpa, não é nessa posição. Desculpa. O rei em G3 eu queria mostrar pra ele. Aqui, né? Isso. Aqui já vai ter... Por exemplo, se eu der cheque aqui, lá, cheque, já leva um contra-cheque. Esse é um exemplo, claro. A posição do rei branco próxima aqui só complica. Se o rei estivesse aqui, talvez estivesse empatado esse final. É. Pode ficar continuando dando cheques. Isso. Cheque, cheque, cheque. Você não consegue coroar o peão. Você vai ter que deixar o rei aqui na frente do peão. E aí você passa o lance. O preto vai tentar. Na prática, o preto pode ganhar a partida. Mas do ponto de vista da ciência, da precisão mesmo, estaria empatado no final. Só que o rei tem que estar bem longe. Esse é um conceito. E o Carlton não conseguiu aplicar porque não deu tempo. Ele certamente sabe disso. E aí foi subindo aqui. Ele não conseguiu... Aqui mais um exemplo. Se der cheque aqui, leva contra-cheque. Troca as damas e coro o peão. Se der cheque aqui ou aqui, leva contra-cheque. De novo, correr aqui ou aqui facilitava muito a vida das brancas. E aí rei g3. B2. E abandonou aqui o Magnus Carlsen. Perde o segundo jogo seguido no torneio. Perdeu para o Guiri. Perdeu para o Abdu agora. Está com dois pontos em cinco, Carlsen. Vai precisar fazer muito ponto para chegar lá em cima de novo. Não... Então começa o bom para ele. Claro, duas derrotas. Ele abandonou porque o peão está chegando. Esse dá uma h1 check. Eu tenho o rei c2. Eu tenho mais uma vez o drama do contra-cheque aqui. Contra-cheque aqui. Check contra-cheque aqui também. Isso aí. Vamos ver a precisão da partida aqui. Tipo assim. Precisão... Não foi o que a gente esperava. Mas 84.3 para o Carlsen e 91.4 para o Abdu. É... Tá bom também. Tá bom também. Sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.